Se fala que ama eu tô mentindo menina, eu sou artista, pouca de capacita, tem que tacar forte nas novas E hoje eu sofri por amor, não sofro mais agora, no 2-1-2-5, pisarando o corpo do pai Pisarando o corpo do pai, do pai Casão ele é foda E no outro dia liga e fala que me ama E no outro dia liga e fala que me ama E no outro dia liga e fala que me ama Joga essa rapida na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama E fala que ama eu tô mentindo menina, eu sou artista, pouca de capacita, tem que tacar forte nas novas E hoje eu sofri por amor, não sofro mais agora, no 2-1-2-5, pisarando o corpo do pai Pisarando o corpo do pai, do pai Casão ele é foda E no outro dia liga e fala que me ama Casão ele é foda Sabe que é certo, tu volta de pé na tampa E no outro dia liga e fala que me ama Sabe que me dizia na minha cama Jogue essa rapida na minha direção piranha Sabe que é certo, tu volta de pé na tampa E no outro dia liga e fala que me ama